Olha, a gente tá fazendo a frente dela. É. Aí tu vai ver uma galera lá do outro lado só aguardando a frente terminar. A gente vai indo aqui, já tá dando sinal, né? É. Olha esse aí, olha esse aí. Vem? Esse aí. Olha aqui, ó. Olha ali, ó. É, tem um ou dois ali, só esperando. É roxo. É, tem um ou dois ali, só esperando. 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 É, tem um ou dois ali, só esperando.